O intro é assim, é a melhor entrada, hein? Sabe o som! Aí começa! Quem vai? Quem vai? Filho aí, filho aí! Vai, vai, vai! Tá, porra! Tá, porra! Tá, porra! Coraí, filho aí! Coraí, filho! Coraí, filho aí, filho aí! A CIDADE NO BRASIL Viva o tango! Viva o tango! Viva o tango! Viva o tango! Viva o agasta! Pega o agasta! Você quer jogar? Você quer jogar? Eu nunca mandei Eu nunca mandei Mas não me mandei Você quer jogar? Não me mandei Você quer jogar? Vamos lá. Vamos lá. Lian, Everton, Gustavo, Igor. Próxima batalha. Aninho e Giovanna versus Renato e Guilherme. Jurados, um, dois, três. E... Igor...